Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Malu Santana, eu sou do canal Fita Criminal. Eu faço casos criminais reais todas as segundas-feiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, me segue nas redes sociais. O caso de hoje é sobre Paulo José Lisboa. Ele foi um serial killer brasileiro que tirou a vida de 11 mulheres e travestis nos anos de 1980 a 1990. Vamos entender um pouco mais sobre esse caso. Sem mais demora, vamos ao caso de hoje. Ícaro Vinheta. Paulo José Lisboa começou a sua trajetória de crimes ainda nos anos 80, na cidade de Rio Preto, no interior de São Paulo. E atuou com a sua vida de crimes até os anos 90, onde foi condenado por tirar a vida de 5 pessoas e espancar outras 6. Paulo José Lisboa usava uma trava de carro ou uma corrente para estrangular as suas vítimas. Sendo assim, ele ficou conhecido como o maníaco da corrente. As vítimas de Paulo Lisboa eram sempre mulheres e travestis. Ele marcava um encontro com as vítimas e as levava para um lugar deserto. Ao chegar lá, ele pedia para que a vítima descesse do carro e ali começava uma sessão de espancamento. Ele espancava e depois estrangulava suas vítimas com uma corrente. E todas as suas vítimas eram encontradas nuas e todas deixadas em áreas afastadas. Em 1998, Paulo Lisboa fugiu da prisão onde pagou parte da sua pena. Uma pena que era de 14 anos. Ele cumpriu a pena em 5 anos. Ele estava preso no presídio da Paulista, no Departamento de Investigações Gerais. E também no Hospital de Custódia e Tratamento de Franco da Rocha. Após a fuga, Paulo Lisboa passou a morar em uma casa em Guarapari, no Espírito Santo, onde ficou foragido por 10 anos. Segundo os vizinhos, Lisboa era um homem calmo e discreto. E eles também não sabiam da vida de crime. E eles também não sabiam da sua vida de crime, tão pouco da sua fuga da prisão. Logo após a fuga, Lisboa pretendia fugir para a Bahia. Mas acabou ficando no litoral Capixaba, pois gostava muito de praia. A polícia de São Paulo, então, recebe informações sobre o paradeiro de José Lisboa. E que ele estaria vivendo no Espírito Santo. Essas informações a polícia teve seis meses antes dele ser preso. Então a polícia de Capixaba começa uma investigação. E em maio, Lisboa já tinha um mandado de prisão contra ele. Foi expedido pela primeira vara criminal de Guarapari. Ele era acusado de uma tentativa de homicídio que aconteceu no Dia das Mães. Na cidade de Muquiçaba. Só que quando a polícia chega ao endereço do criminoso em Guarapari. Ele já havia fugido para Vitória. Onde passou a morar em uma casa na Vila Rubim. As investigações então continuam. E com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E a certeza era que Lisboa logo seria preso novamente. Já que ele fazia o trajeto de Vitória a Guarapari com frequência. Não demorou muito e José Lisboa foi capturado. Segundo o delegado Gilson Lopes. Chefe do Departamento Judiciário de Vitória. O homicida não esboçou nenhum tipo de reação na hora da abordagem. E o delegado relatou também que ele demonstrou frieza durante todo o tempo. Então Paulo Lisboa começa a ser investigado sobre os seus crimes contra prostitutas e travestis. E da forma como ele costumava agir. O delegado relata que ele falava calmamente sobre todos os crimes que cometeu. Falou detalhes de como ele tirou a vida de suas vítimas em São Paulo. E falou também porque ele tinha fugido para o Espírito Santo. O delegado relata que em nenhum momento tem se mostrar nem um pouco abalado com a sua prisão. Para o delegado em depoimento José Lisboa pagar a pena a qual lhe foi aplicada. Porque havia deixado a vida do crime para ser uma pessoa de família. Ele também relatou que não tinha intenção de matar as vítimas. Que apenas buscava convidá-las para programas e depois agredi-las. Também falou que aquele tinha sido um momento de loucura na sua vida. E que ele não tinha nada contra garotas de programa e travestis. Que eles só eram alvos fáceis. Ele também falou que muitas vezes quando a vítima ficava inconsciente. Ele simplesmente ia embora. Houve uma vítima que conseguiu fugir do criminoso. Ela foi convidada para ir a casa de José Lisboa. Lá ele lhe preparou uma boa noite cinderela. Só que ela percebeu e deu um jeito de trocar os copos. E assim que o criminoso dormiu ela conseguiu fugir. Em depoimento para o delegado a garota de programa reconheceu Paulo Lisboa. O autor do ataque sofrido por ela. Ela também relatou ao delegado que alguns dias após o episódio na casa do José Lisboa. Ele a encontrou na rua. Ele a reconheceu. E ela recebeu ameaça. Para o psiquiatra forense da polícia civil. Paulo José Lisboa poderia ser classificado como psicopata social. O diagnóstico foi feito após o depoimento prestado pelo suspeito durante 5 horas. E na visão do psiquiatra o Paulo José Lisboa também se enquadrava na categoria serial killer. Assassino em série. Pelos seus modos operante. Porque ele só atacava prostitutas e travestis. Paulo José Lisboa foi detido em 2008. Todas as suas vítimas foram encontradas nuas e estranguladas. E todas deixadas em áreas afastadas. Na visão do psiquiatra não havia cura para esse tipo de comportamento. E apontou que o acusado se sentia atraído. E ao mesmo tempo incomodado com garotas de programa e travestis. Mas que se mantinha sempre próximo à prostituição. Paulo José Lisboa também chegou a ser investigado pela morte da estudante Isabela Cassani. Crime ocorrido no dia 24 de outubro de 1999. Mas essa teoria foi logo descartada. O maníaco também relatou nunca ter mantido nenhum tipo de contato íntimo com suas vítimas. E não sabendo explicar o porquê de todos esses crimes. Entre os processos criminais que Paulo José Lisboa respondeu. Uma condenação ocorreu em 2011. De acordo com o juiz Daniel Pensanha Moreira. O acusado agia com alto grau de culpabilidade. Então Paulo José Lisboa foi liberado da prisão no ano de 2017. Por uma decisão judicial. No dia 4 de fevereiro de 2022. Paulo José Lisboa foi encontrado morto em sua residência em Guarapari Espírito Santo. Foi a sua esposa que o encontrou sem vida. Ela contou para a polícia militar. Que foi passar alguns dias na casa de familiares. E que quando voltou sentiu um cheiro forte no portão. Então quando entrou na casa encontrou o corpo do marido caído morto no quarto do casal. Foi ela também que contou a polícia que o marido era o homem apontado como o maníaco da corrente. E o caso foi registrado como encontro de cadáver. O corpo foi levado para o departamento médico legal. DML de Vitória. Como o corpo já estava em estado avançado de decomposição. A polícia acreditava que ele já estava morto há mais de dois dias. Os vizinhos também relataram que o Paulo José Lisboa era um homem muito reservado. E que eles não o viam há mais de uma semana. Bom gente. Esse foi o caso de hoje. Me fala nos comentários se você já conhecia esse caso. O que vocês acharam da justiça ter colocado em liberdade o Paulo José Lisboa. Já que um psiquiatra tinha avaliado o comportamento dele como sem cura. E mais uma vez carinhosamente eu peço a vocês que se inscrevam no canal. Que vocês deixem like. Que vocês me sigam nas redes sociais. Porque isso me ajuda muito. Então é isso. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até breve.